Os equinodermos que nós conversamos na aula passada, nós dissemos que são animais exclusivamente marinhos, não é? São bentônicos, são rastejantes, moram lá no fundo do mar. Eles não serão encontrados em outro ambiente, a não ser um ambiente marinho, tá? São animais que têm espinhos na pele, daí o nome é equinoderma pele, equinoderma, né? Espinhos na pele. Eu citei pra você que tem cinco classes de equinodermos. Asteróidea, que são as estrelas do mar. Olatúria, né? Olaturoide, que são os pepinos do mar. Ofiuroide, que são as serpentes do mar, que têm braços longos com movimentos serpentoides, não é? Crinoides, que são os lírios do mar. E equinoides, que são espinhos mais flexíveis, mais longos, não é? Que são os ouriços e as bolachas. Então aqui você tem o corpo de uma estrela do mar. Nessa estrela do mar, você tem aqui o espinho. Esse espinho serve pra fazer proteção, tá bom? Como eles são animais rastejantes, no fundo do mar, muitas partículas em suspensão, elas ficam presas aqui, ó, na superfície do corpo do animal. E aí os pés de selar, eles se movimentam ativamente pra limpar, tirar partículas da superfície do corpo. E as pápulas, que são dilatações que podem também estar relacionadas com a absorção de oxigênio, tá bom? Bom, observe de cara que esses animais apresentam o tubo digestivo completo, porque tem boca na posição oral, né? O lado que tem a boca é a superfície oral, e o lado que tem o ânus é a superfície aboral, tá certo? Então superfície aboral e superfície oral, boca e ânus, ok? Então são animais que apresentam o tubo digestivo completo. Bom, vamos aqui para os aspectos gerais do grupo. São animais, já coloquei aí, são animais exclusivamente do ambiente marinho, né? São animais marinhos, bentônicos. São animais que apresentam simetria. Olha só, a simetria nós temos de dois tipos. Na fase larva, na fase larval, na fase larva, nós temos a simetria bilateral. Simetria bilateral. Simetria bilateral. E na fase adulta, na fase adulta, nós temos a simetria pentarradial. Simetria pentarradial na fase de adulto. Simetria radial na fase de adulto, tá bom? Bom, esses animais, pessoal, com relação a aspectos embrionários, eles têm três folhetos embrionários, claro, né? São triblásticos, são triblásticos. São animais deuterostomados. Professor, o que é um deuterostômio? O blastóporo evolui para formar inicialmente o ânus. Até agora nós só falávamos em animais protostômios, não é? Agora o primeiro grupo deuterostomado, que é o grupo dos equinodermos. Aliás, só tem ele e o nosso, não é? Então, deuterostomados e enterocelomados. Enterocelomados. Deuterostomados e enterocelomados, tá bom? E são animais também que apresentam endoesqueleto, endoesqueleto, de origem mesodérmica. Então, endoesqueleto mesodérmico. Endoesqueleto mesodérmico são enterocelomados e deuterostomados, tá bom? E essas três características, elas servem para aproximar equinodermos e cordados, tá bom? Então, aproximação com o nosso filo, que é o filo dos cordados. Em termos de filogenia, tá? Você levando em consideração os grupos, né? Os filos de animais. O filo que mais se aproxima do filo dos cordados, que é o nosso filo, é o filo dos equinodermos, tá bom? Por esses aspectos em comum aqui. Deuterostomia, enterocelomados e endoesqueleto mesodérmico. Essas três características aqui são evidências embrionárias que aproximam bem equinodermos e cordados.